Adivinha o clube de cada jogador. Qual clube o Haaland joga? E o Neymar? Vocês sabem qual desses clubes ele joga? O clube do Messi tá muito fácil de acertar. E o do Jesus? Qual clube ele joga? Quem conhece o Rafinha vai acertar de primeira. Qual é o clube do nosso goleiro Alisson? O que? O que?